Boa tarde, galerinha do nosso primeiro ano, olha nós outra vez aqui, né, eu aqui, o tio Renato está aí atrás da câmera gravando, né, estamos aqui para poder levar para você continuar, né, com muito carinho, uma aula cheia de emoções, cheia de conhecimento, né, para que você esteja em casa, mas em casa estudando e o melhor disso tudo que eu tenho visto, a parceria desses pais, pais maravilhosos, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, porque não tem deixado parar, tem levado também o conhecimento para vocês, tem feito essa parceria, né, então é muito importante, então eu quero agradecer. E aí hoje nós já estamos na nossa vigésima quarta videoaula do segundo bimestre, claro, porque nós já estamos no nosso segundo módulo, não é isso? Estamos no nosso segundo módulo, e aí hoje nós vamos trabalhar matemática, né, e no dia 27 do 5 de 2020. Bom, estamos no segundo bimestre, segundo módulo, e aí hoje nós vamos para o nosso capítulo 4, representando os números, tá, que está aqui, e hoje a tia Claudinha fez o quê? Nós não vamos trabalhar o capítulo 4 todo, até para que, meu lindo e minha linda, né, vocês estejam o quê? Fazendo conhecimento, tendo o conhecimento, né, de cada atividade, cada conteúdo que nós estamos propondo aqui. Então não adianta a tia Cláudia trabalhar toda essa unidade, e você não fizer a verificação, você não fizer o conhecimento para você ter o seu aprendizado, meu lindo. Então é muito importante, né, que você sente, eu sempre falo, num lugar calmo, né, bem, já com o seu materialzinho, porque o material a gente precisa ter muito cuidado, né, é a nossa ferramenta, nós precisamos dele para poder a gente conhecer cada vez mais. E é muito importante que você tenha, né, tire, você mesmo, não deixe o papai, a mamãe, tá chamando você, vamos estudar, fulano, vamos sentar para assistir a videoaula. Não, não faça isso, você mesmo, papai, mamãe, qual é o horário que você pode sentar comigo para mim poder assistir a aula? Eu quero ouvir os papais sempre falando isso, porque a tia Cláudia se orgulha tanto, então a tia Cláudia quer dar mil corações para vocês. Mas aí eu preciso também estar recebendo isso, que o papai e a mamãe cheguem para mim, tia Cláudia, ele hoje foi fazer a atividade, me chamou para fazer a atividade e é muito gostoso ouvir isso dos pais, né, e aí tem vários pais, né, já falando isso. E aí eu só estou guardando o nomezinho, estou anotando, porque com certeza vai ter um prêmio muito legal para a turminha que está estudando, para a turminha que está em casa fazendo as atividades, então aguarde, aguarde, tá bom? Que esse vai chegar até vocês. Bom, vamos nós então? Então, nós vamos hoje trabalhar com a familhinha do 10, com a família do 20, do 30, do 40 e do 50. E essas atividades estão nas páginas 92, 93, 94, 95, 96 e 97, tudo bem? É esse. Então, olha só, no livro de vocês, né, vem aí dizendo uma imagem bem legal de uma menina que está trabalhando com o abaco, né, e aqui eu coloquei conhecendo um pouco mais dos números. Bom, nós já começamos a ver, né, aquele início do 0 a 10, depois ainda já estudamos o 10 e o 19, mas eu vou retornar outra vez, né, eu vou retomar a esse conteúdo. E aí, nós vamos verificar, né, que esse abaco, depois eu vou mandar a foto para vocês, porque a gente tem aqui na nossa salinha e muitos gostam de ficar mexendo, não sei se vocês lembram que fica sempre lá no fundo da sala, junto com os jogos, né? E aí, esse abaco, ele serve para registrar a contagem, tá? Então, cada bolinha dessa significa uma unidadezinha, né? E aí, eu vou contando e registro quanto tem aqui, quanto tem aqui. Então, você pode contar cada bolinha e colocar o numerozinho, ó, aqui do ladinho, né? Porque o abaco, né, ele vem para isso. Então, vocês precisam sempre contar quantas bolinhas há em cada varetinha dessa. Porque o abaco, ele possibilita isso, né, ele é o quê? Ele veio primeiro, né, conhecido como a calculadora. O abaco, ele é conhecido como a calculadora, que foi inventada, né, com certeza pelo ser humano. E aí, facilita a contagem, facilita o registro. É algo que você pode ter em mão, né, é algo que chega perto de você, tá? Então, aqui, prestem atenção, nós vamos retomar lá, quando nós estudamos dezena, tá? Então, nós vamos estar retomando. Prestem atenção, cada cubinho desse equivale a um. Então, cada cubo desse equivale a uma unidade, tá? Cada cubinho desse equivale a uma unidade. E aí, meus lindos, quando eu tenho uma barrinha dessa aqui, conforme essa que o tio Renato está visualizando, essa barrinha, vamos contar quantos cubinhos eu tenho dentro dessa barrinha fininha? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, prestem atenção. Primeiro, eu tenho esse cubinho. Esse cubinho aqui, ele está aqui dentro dessa barrinha fininha. Está aqui dentro, tia Cláudia? Está? Sabe por causa do que que está? Por quê? Cada coisinha dessa aqui é um cubinho desse. Que depois de você contando, vai dar dez. Então, se eu tenho dez cubinhos desse aqui dentro, essa barra vai significar pra mim que ela tem dez. Então, que ela tem uma dezena. Uma dezena é dez. Então, prestem muito atenção. Quando a mamãe falar aí, quando a mamãe estiver explicando pra você, Então, você vai verificar que cada cubinho desse é um. Ó, quantidade, um. E que eu vou fazer o quê? Dentro dessa barrinha aqui, né, eu terei cada cubinho desse. Que eu contei aqui com o tio Renato, deu dez. Então, eu tenho dez unidades, ou eu posso falar que eu tenho uma dezena. Porque eu tenho dez. Porque uma dezena é igual a dez. Então, preste atenção. Aqui, né, o ursinho, ele está demonstrando as unidades. Ó, uma, uma, duas, duas, três, três, quatro, quatro, cinco, cinco, seis, seis, sete, 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 oito, oito, nove, nove. Tá? Porque aqui só foi até o nove. Então, cada uma dessa aqui equivale a uma unidade. Aqui, vocês estão verificando que não tenho dez. Mas eu tenho aqui dez cubinhos desse. Mas não tenho o numerozinho dez. Por quê? Porque quis mostrar a unidade um a um. E aqui demonstrou do um ao nove. Então, vamos lá. Prestem atenção. Vocês veem muito esse quadro aqui. Esse quadro aqui é, pra mim, é o quadro, né, de posição de valor. E que aí, eu vou colocar ali a minha unidade e a minha dezena. Então, preste atenção. Se eu tenho dez, eu sempre começo de trás para frente no meu quadro. Então, quem vai ficar na unidade? É o zero. Tá vendo? Ó, o zero. Quem vai ficar na minha dezena? Um. Por quê? Porque eu tenho uma dezena, que é igual a dez. Bom, agora, tia Cláudia, eu tenho duas dezenas. Eu tenho, se eu tenho duas barrinhas dessa, eu vou ter quanto? Se uma barrinha é dez, duas vai ser vinte. Não é isso? Então, então, eu vou ter duas dezenas. Eu vou ter o zero, desculpa, que começa daqui, de trás para frente. E eu vou ter o dois na dezena, porque eu tenho duas dezenas. Tá bom? Então, prestem muita atenção. Chegou o dez, eu me refiro que eu tenho uma dezena. Se eu tenho duas barrinhas dessas, eu tenho vinte e eu tenho duas dezenas. Tá bom? E aí, agora, nós vamos ver a familhinha de cada um. Tá? Vamos ver aqui. Podemos representar os números com símbolos. Então, nós representamos por símbolos. Né? Podemos escrever, né? Fazer a escrita, como a tia Cláudia fez aqui embaixo. Então, nós estamos escrevendo. Tem o quadro de ordens, olha, que eu acabei de ver com vocês ali. Aqui é o meu chamado quadro de ordens. E eu tenho também o meu ábaco, né? No meu ábaco, eu vou representar o número que está aqui. Então, vamos ver passo a passo. Eu fiz esse aqui pra representar pra vocês que eu tenho o número. Aqui eu tenho o número, né? Aqui do lado, se eu tenho vinte e cinco, então eu tenho cinco, cinco unidades. Então, eu tenho cinco cubinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu tenho cinco cubinhos. E aqui o dois, quando eu falo vinte e cinco. Então, eu sei que o dois, ele tá falando de vinte, não é? A familhinha do vinte. Então, eu sei que eu tenho quantas? Eu tenho duas barrinhas dessa. Por quê? Porque cada barrinha dessa tem dez cubinhos. Então, se é vinte, eu tenho duas barrinhas. Então, ó, vinte e cinco. Eu demonstrei aqui através do símbolo, né? Aqui, eu trouxe o quadro de ordens. Aí, prestem atenção. Eu começo de trás para frente. Então, olha, cinco unidades que eu tenho aqui. E eu tenho duas dezenas. Então, eu tenho o número vinte e cinco. Bom, eu fui demonstrar ele no ábaco também. Eu não começo de trás para frente, porque a minha unidade tá aqui, ó. Minha unidade. Aqui tá a minha dezena. O D de dezena. O U é de unidade. O D é de dezena. E aí, prestem muita atenção. Eu tenho cinco. Então, eu faço cinco bolinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco unidades. Aqui, eu tenho, sim, duas dezenas. Ó, duas dezenas aqui. Então, eu tenho o número vinte e cinco. Eu demonstrei ele, vocês viram, com símbolo. Eu fiz ele no quadro de ordens. E eu fiz ele no ábaco. Para demonstrar para vocês, né, como eu posso fazer a demonstração do número vinte e cinco. Né, como que eu vou demonstrar. E aí, meu lindo, vamos lá? A nossa familhinha. Bom, mas antes de irmos à nossa família, nós já verificamos no nosso livrinho, noventa e noventa e um. Aqui, nós já vamos representar, né? Nós vimos que a azuleica, ela tem vasos de flores. E aí, vamos contar comigo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove. Então, ela tem dezenove. E o dezenove, ele faz parte da familhinha do dez. É o que a Tia Cláudia vai ver agora e vou tornar a voltar aqui com vocês. Então, vamos lá. Na familhinha do dez, tá? Aqui eu tenho uma barrinha. Dez, né? Qual é a familhinha do dez? É o onze, olha a escrita do onze. É o doze, olha a escrita do doze. Acompanha o meu dedinho. Treze, olha a escrita do treze. Quatorze, olha o quatorze. Tem gente que fala quatorze também, tá certo? Quinze, olha aqui o quinze. Dezesseis, olha a escrita do meu dezesseis. Dezessete, olha a escrita do meu dezessete. Dezoito, olha a escrita do meu dezoito. E o dezenove, olha a escrita do meu dezenove. Então, prestem atenção. Essa aqui é a familhinha do dez. Vocês viram que eu fui mostrando o número e como nós escrevemos esse número, não é mesmo? Então, é a familhinha do dez. Por exemplo, se eu tenho lá onze, eu vou ter uma barrinha dessa que equivale a dez e vou ter um cubinho de uma unidade, que quer dizer que eu tenho onze. Então, preste atenção. Se é dezenove, cadê o dezenove aqui? Olha o dezenove. Um com nove. Então, eu vou colocar o dezenove aqui. Depois, você vai completar. Se é o dezenove, eu tenho uma dezena. Então, aqui vocês vão colocar o númerozinho um. E eu tenho quantas unidades? Eu tenho nove unidades. Então, ao todo, eu vou colocar o dezenove. Eu não começo de trás para frente, eu vou colocar o nove na unidade e o um na dezena. Só que ela decidiu plantar mais uma flor. Então, vamos ver quanto que ficou? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Então, vinte. Isso quer dizer o quê? Então, que ela tem duas barrinhas dessa. Que é a famílinha do vinte. É a famílinha do vinte. Então, olha aqui. Está aqui. Que é a família do vinte. Então, ela tem duas barrinhas. Então, se uma dezena é dez, duas dezenas, automaticamente, é vinte. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vinte unidades. Então, tem duas dezenas, conforme está aqui. Tá bom? E aí, prestem atenção. Agora, vem, olha, as barrinhas seguidas das unidades. E da família do quem que vem? Da família do vinte. Né? Então, a tia Cláudia quis trazer aqui também para vocês, porque vocês vão verificando e vão vendo, tá? Então, vamos. O vinte, demonstrei em barrinha duas, né? Mas, se eu tivesse o vinte e um, eu teria duas barrinhas de dez e um cubinho de um. Uma unidade. Que, então, seria o vinte e um. Então, vamos lá. Olha só. Vinte e um. Então, vinte e um. Vinte e dois. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Vinte e seis. Vinte e seis. Vinte e sete. Vinte e sete. Vinte e oito. Vinte e oito. Vinte e nove. Vinte e nove. Então, vocês puderam verificar que nós aqui estamos com a nossa familhinha do 20. E aí, no livrinho de vocês, cada barrinha vocês sabem que é 10 e cada cubinho é 1. Então, aqui eu tenho duas barrinhas e dois cubinhos. Então, eu tenho 20 e 2. Vocês vão colocar o 22. Olha aqui, o 22. Bom, aqui eu tenho duas barrinhas e três. Então, eu tenho o 20 e 3. Aqui, eu tenho duas barrinhas e vou contar aqui. Eu comecei daqui, desculpa. Duas barrinhas e uma, duas, três, quatro. Então, eu tenho o 24. Tá aqui o 24. Bom, aqui eu tenho duas barrinhas e uma, duas, três, quatro, cinco. Então, eu tenho o 20 e 5. Bom, aqui eu tenho duas barrinhas e eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, eu tenho o 26. Aqui eu tenho duas barrinhas, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, eu tenho o 27. Aqui eu tenho duas barrinhas, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, eu tenho o 28. Aqui, eu tenho duas barrinhas, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu tenho o vinte e nove, tá? Então, vocês vão verificar o seguinte, né? Que aqui eu tenho a familhinha do vinte, que vai até o vinte e nove. E como nós vimos aqui, embaixo está pedindo vinte e seis. Vamos ver, olha aqui o vinte e seis, tá? Vamos lá, na B, vinte e sete, olha aqui o vinte e sete. Vinte e oito, olha aqui vinte e oito. Vinte e nove, olha aqui o vinte e nove. Então, por que que a Tia Cláudia quis trazer pra vocês família por família? Pra vocês conhecerem, pra vocês identificarem e pra vocês fazerem este conhecimento, né? Pra vocês mesmo fazerem o aprendizado de vocês. Bom, vamos lá? Então, nós vamos agora, né? Pra familhinha nossa do trinta. Então, são três barrinhas aqui, que eu vou verificar, né? Porque cada uma equivale a dez. Então, vamos lá? Trinta e um, trinta e um. Trinta e dois, trinta e dois. Trinta e três, trinta e três. Trinta e quatro, trinta e quatro. Trinta e cinco, trinta e cinco. Trinta e seis, trinta e seis. Trinta e sete, trinta e sete. Trinta e oito, trinta e oito. Trinta e nove, trinta e nove. Então, veja bem. Aqui em cima, é a familhinha do trinta, tá bom? É a família do trinta. E a familhinha do trinta que tá aqui, tá? Então, vamos aqui. Sem contar, responda. Na fotografia abaixo, aparece mais ou menos de vinte pessoas. Então, sem contar, você acha o quê? Menos, né? De vinte pessoas. Agora, você vai contar e registrar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Olha o dezesseis aqui, na familhinha do dez. Então, vocês vão colocar o dezesseis, tá? Aqui, você vai completar o calendário com os números que estão faltando. Bom, quem está faltando aqui? Um, eu tenho dois, o três. Vocês vão colocar o que vem antes, que você já conhece. Quatro, cinco, seis. Tenho sete, oito, nove, dez. Depois, vão colocar a familhinha do dez, que está aqui, ó. Já tem o onze, vai colocar o doze. Vai colocar o treze. Vai colocar o quatorze. Vai colocar o quinze. O dezesseis. O dezessete. Vai colocar o dezoito. Aí, já tem o dezenove. Aí, vocês vão vir para a familhinha do vinte. Vão colocar o vinte. Vai colocar o vinte e um. O vinte e dois, já tem aí. Vocês vão colocar o vinte e três e o vinte e quatro. Bom, depois vão colocar o vinte e cinco, o vinte e seis, o vinte e sete e o vinte e oito. Aqui, o mês de fevereiro, ele é o mês curtinho, tá? Ele tem vinte e oito dias. E aí, de quatro em quatro anos, acontece que esse mês de fevereiro, ele tem um diazinho a mais. Por isso que, às vezes, vocês vão ouvir o papai ou a mamãe falando que esse ano é bissexto. Por que que ele é bissexto? Porque o mês de fevereiro tem um diazinho a mais de quatro em quatro anos. Olha quanta coisa legal nós estamos aprendendo, não é mesmo? Então, preste atenção. Você tem algum amigo que faz aniversário no mês indicado nesse calendário? Se tem, escreva o nome dele com a ajuda do professor. Só que a Tia Cláudia não tá aí pertinho de vocês, a gente não está aqui na sala. Você, se tem, você vai colocar sim e, com a ajuda da mamãe, vai escrever o nome do amiguinho. Se não tem, vai colocar não. Mas, quando escrever o nome do amigo, a gente sabe que todo nome de pessoa sempre inicia com letra maiúscula. Bom, nós já vimos. Agora, nós vamos pra familhinha do quarenta. Nós temos quatro barrinhas aqui. Quarenta e um, quarenta e um. Quarenta e dois, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e quatro, quarenta e cinco, quarenta e cinco, quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e sete, quarenta e oito, quarenta e oito, quarenta e oito, quarenta e nove. Então, prestem muito atenção. Aqui está a nossa familhinha do 40, né? Então, aqui está a familhinha do 40, tá? E aí, eu fui mostrando cada número e a escrita também. Vamos agora à familhinha do 50, que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 5 barrinhas de 10. Então, vamos. Aqui eu tenho 50, aqui eu tenho 51, 50 e 1. Aqui eu tenho 52, 50 e 2. Aqui eu tenho 53, 50 e 3. Aqui eu tenho 54, 50 e 4. Aqui eu tenho 55, 50 e 5. Aqui eu tenho 56, 50 e 6. Aqui eu tenho 57, 50 e 7. Aqui eu tenho cinquenta e oito, cinquenta e oito. Aqui eu tenho cinquenta e nove, cinquenta e nove. Prestem muita atenção que no livrinho de vocês aqui tem. A Juliana separou seus livros em grupos de mesma quantidade. Depois ela guardou cada grupo em uma prateleira, né? Ela então organizou. Vamos lá, quantos livros há em cada grupo? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então tem dez. Então, ó, eu vou registrar aqui. Desculpa, tio Renato, vim pra cá. Vou colocar o número dez. Bom, quantos grupos ela formou? Ela formou um, dois, três. Então vou colocar três. Então ela formou três grupos de dez, não é isso? Então, se uma dezena é dez, três dezenas é trinta, né? Então o que que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar, né, a familhinha do trinta, que está aqui, ó, tio Renato. Vamos aqui. A familhinha do trinta. Então, vamos contar. Uma, duas, três, eu tenho trinta. Trinta e um. Então vocês vão colocar o trinta e um. Uma, duas, três, três dezenas e uma, duas, três, quatro, cinco, cinco unidades. Eu tenho trinta e cinco. Olha o trinta e cinco. Depois, eu tenho três barrinhas de trinta. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então eu tenho o trinta e nove. Vocês vão colocar o trinta e nove. Depois, vem pedindo o quê? A familhinha do quarenta. Então olha aqui. Quarenta e dois. Olha o quarenta e dois que você vai colocar. Quarenta e três. Olha o quarenta e três. Quarenta e seis. Olha o quarenta e seis. Quarenta e oito. Olha o quarenta e oito. Quarenta e nove. Olha o quarenta e nove. Bom, as nossas atividades, né, vão através do quê? Que nós vamos fazendo essa verificação de tudo isso, né? Então nós temos a página noventa e seis, que sem contar, marca um X o quadro que tem mais palitos. Quando eu vejo, é o B. Então vou marcar no X ali. Agora vamos agrupar de dez em dez e marcar um X o quadro com mais palitos. Vocês vão contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Circula. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Circulei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Circulei. Então eu fiz três grupinhos de dez na letra A. Na letra B. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Circulei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Circulei mais dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Circulei dez. Então, aqui eu fiz três grupos de dez e ainda ficou um, dois, três, quatro, cinco e cinco unidades. Então, eu tenho o trinta e cinco, olha aqui, eu tenho esse aqui, eu tenho três grupinhos de dez e eu tenho mais cinco unidades, eu tenho trinta e cinco, tá? Então, vocês vão fazer um X, é nesse aqui, tá? Que tem mais palitos. Bom, na nossa última página de hoje, na noventa e sete, nós vamos ver a presença de números em brincadeiras, que é o quê? A familhinha do vinte, que tá aqui, desculpa, fui eu pro dez, né? A familhinha do vinte. E aí, nessa cena, as crianças estão se escondendo. E o que que aconteceu aí? Com o professor e os colegas, continue contando os próximos números a partir do último. Quem é o último? O vinte e cinco, ó, o vinte e cinco é o último. Eu vou começar contando a partir do vinte e cinco. Então, ó, vamos lá, a minha conta, e tem que ser até o quarenta. Então, vocês vão colocar o vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta, tá? Então, ó, vocês viram passo a passo, né? De como é a organização, de como, por que que eu quis trazer essas famílias pra vocês? Porque é bem melhor pra vocês estarem fazendo essas atividades propostas aqui, como nós estamos fazendo de página a página, né? Então, meus lindos, muito obrigada pela companhia de vocês, obrigada pela parceria dos responsáveis, né? E fiquem em casa, mas fiquem estudando, dando continuidade, que eu e tio Renato estamos aqui preparando coisas bem legais pra poder estar levando pra vocês. E aí, não esqueçam, visitem sempre o canal, né? Pra vocês estarem o quê? Visualizando e assistindo a cada videoaula. Fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser.